Salve galera do canal Valercio Santos, beleza? Bora para mais um vídeo A Ironberg fez um comunicado sobre o futuro, quem manda, pode ver como é que está esse vídeo Mas antes se inscreve no canal para a gente monetizar logo esse canal Bater nossa meta de uns inscritos, deixa o like e bora para cima A gente dá uma melhorada, dá um grau assim, mágico, tá uma porcaria A Ironberg fez um vídeo O que eu falei é sua cabeça, tá? Sua cabeça não quer mais, mas você vai, tá? E olha onde eu cheguei, imagina você, mas eu também não quero que isso pese em você, mas é pra você se alertar e falar assim, cara, eu tenho tudo pra chegar onde eu quiser, eu posso ser o melhor do mundo se eu quiser. Qualquer dor que você sinta aqui, não vai ser pior do que a dor da vida lá fora sozinho. Curta essa dor, abrace essa dor, entendeu? Ama essa dor, porque ela vai te trazer tanta coisa boa, quando eu tô olhando atrás, que nem hoje em dia, quando eu tô me vestindo, botando meu tênis, pegando meu carro, vindo pra cá, eu falo assim, cara, tudo que eu passei valeu a pena, pode ter demorado, porque demorou 20 anos pra eu chegar onde eu cheguei, 20 anos. Tem gente que vai acontecer isso em 20 dias, então aproveita isso. Mas o sangue corre aqui, quando eu entro embaixo do peso, esse cara viu, ele sentiu comigo lá, a gente arrepiado junto, batendo na veia, porque um conhece o outro, cara. Você entendeu? Então toda vez que ele vier, traz isso pra ele, dá esse presente pra ele, porque não é dinheiro que tá fazendo ele vir aqui, é ver você bem. É ver você subir, e esse cara vai chorar, porque eu conheço ele, e eu também vou. Porque a gente é tudo bobo, velho bobo já, sacou? Porque a gente se imagina lá. Quando você sobe, você não sobe sozinho. Você vai levar o Beto junto, você vai me levar junto, você vai levar o Johan junto. Eu vou me meter lá, eu vomitei, mas eu consegui ver com esse treino, você vai lembrar desse que você conseguiu? Será que eu conseguiu? Nunca, você nunca imaginou que você vai fazer isso. E sabe uma coisa que você tem que pensar? Os melhores passam por isso. Os melhores sofrem desse risco. Acho que é só você que anda com um negócio desse, porque quer vomitar? Meu escudo é esse aqui, ó. Eu sinto falta disso hoje. Exato. Sim, eu poderia fazer de novo. Eu queria teitar aqui, queria vomitar. Entendeu? Queria. Eu acho que se chegasse... Eu não consigo, mas você me presenta. Olha só. Eu acho que se chegasse um gênio da lâmpada, falar assim, o que você queria hoje e qual o seu desejo? Voltar 30 anos e fazer um treino. Ou subir no palco de novo. Estou mentindo? Não. Porque eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que ter um anúncio para encher o saco. Mais da hora do vídeo. O Ópera GX é excelente em tudo que ele faz, porque ele é lindo, ele é muito fácil de usar. Tentei dormir pensando nesse treino. É? Eu tenho que dar o meu melhor nesse treino amanhã. Nunca tinha vomitado no treino na minha vida. Nunca tinha. O que eu quero é que eu sou o que você... Faz. Vai fazer? Vou fazer. Então vai. Vai. Vamos. Ai. 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 Isso. 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 Neleva. Isso. Só que a pessoa続ca pode, por exemplo, took... Láudio. No tr傲 prize, com a seguinte garotão deanas. Só que ele chegou pra mim e falou, cara Veste essa farda que você faz parte do time Mestre essa farda que você faz parte do time Mestre essa farda E aí, o que tem pra dizer menino hoje? Tá Só vive o sucesso por sabe aguentar e aproveitar o processo Sofrendo um pouquinho, mas ele tá lutando Ele tá lutando, porque nós fizemos já Na verdade é esse terceiro treino As outras dois treinos, a primeira de costas Ele tinha feito, eu puxei um pouquinho o orelho dele Ele ainda tava satisfeito com o treino Com o desempenho dele? Ele não consegue ainda passar essa fase Quando ele sente cansaço, quando ele sente dor, continuar Mas esse eu respeito porque é um trabalho de cabeça Trabalho que ele vai ainda, ele não me conhece Ele precisa confiar em mim Porque eu não tô, tô querendo uma coisa absurda Eu só quero, ele sai do sono dele de conforto Eu também vou, eu vou conseguir fazer isso Mas ele tá se entregando Tá, tá muito bom Estamos aqui na final do treino de perna Vocês querem ver o treino completo Do vez do começo até aqui Vocês entram no canal do YouTube No meu canal, chama ProLiftas mais 5 Aqui tem o começo do treino Vocês agora vão continuar ver o final da morte Eu vou deixar o link na descrição Para o pessoal já assistir a luta dele Pelo que eu tava ouvindo de longe, eu tava ouvindo ele gritar Pode parecer fácil, cuidar do gado, fazer a colheita e aí transportar Mas sabe? Ó, a pita aqui E olha lá Tem um cara desmaiado ali O que que é? Que negócio é esse aí? Ih, caiu ali, o que de ouve? Não, e tem um latão de lixo, né? Isso quer dizer muita coisa isso aí É, é E aí? Além de, passou mal ou não? Vomitou, passou mal Mas ele tá, tá se entregando, tá? Ele não vai, ele não, ele já queria parar Então tá parado Porque a gente tava fazendo uma análise aqui Eu tava conversando com o Jorlan Você, que é lá, terminou o treino ou não? Não, falta um link, seu senhor aí Falta lá? Termina lá então Daí vamos bater um papo lá no escritório Ó, tá com goteira ali ou... Não, pera Onde? O estelhado tá com goteira? Tá molhado? Tá me destruindo Vem que ele falou que ia acabar comigo hoje Tá branco? É Tá branco? Sério? Tá sem corpo Tá, mas é assim mesmo, cara O que você acha? Assim, eu vou Depois, né, claro Quando eu estiver na frente dele também Eu vou falar Falar, cara, tipo assim Eu lembro muito de quando eu comecei Embora ele seja mais velho De quando eu comecei, né? Mas, tipo Ele tem muita motivação Pra ele não poder chegar E dar sempre o máximo dele Aqui, todos os dias Mas eu também entendo Do lado dele Ele nunca teve um treinador profissional Ele nunca fez um treino profissional Então, por mais que De repente, na cabeça do erro Seja simples Pra ele é um extraordinário Por quê? E isso é bom por um lado Eu acho também Porque se ele já chegou nesse ponto Com um treino assim Meio que recreativo Imagina ele, né? Com acompanhamento agora Com um investimento Até onde ele pode chegar Porque eu vi as fotos dele pronto A gente viu aquele dia E eu gostei muito do físico Claro que tem coisa a ajustar Mas, cara A gente tem que levar Isso em consideração também, né? Esse primeiro vídeo Que vocês viram de treino dele Eu até peguei Depois de conversar com o Iorra Depois eu chamei o Iorra Porque a gente achou Pô, o Iorra Ele não é valente Mas, cara Depois que eu conversei com ele Ele tinha falado Que não tinha se alimentado direito Sim Não porque a dieta dele Está restritiva Porque ele estava com algumas dificuldades Então sim Financeira, né? De se alimentar É um foda isso Daí o que a gente fez, pessoal? A gente já deu um suporte pra ele Ele estava com algumas dificuldades E o suporte financeiro A gente já resolveu esse problema Graças a Deus Isso não é um problema aqui pra gente É o que eu falo pra todos, né? Eu volto a repetir Dinheiro não é problema, pessoal Dinheiro é a solução Dinheiro a gente trabalha Dinheiro vai e vem A gente precisa de pessoas sinceras Sim Então eu falei pra ele Fica tranquilo Já resolvemos esse problema Ele estava com um aperto ali Que é normal Todo mundo tem Ele tem Hoje não vai ter mais, né? Esse problema, né? A gente já está conseguindo Alguns patrocínios pra ele Pra ele vir pro tipo Então assim Não é que ele não estava valente do treino Não tinha se alimentado Claro Claro que também A gente está falando de investimento Mas a gente também está falando De pondeiramento Claro que a gente não vai chegar E correr atrás fazendo tudo Mas não ter de volta o retorno Qual é o retorno que a gente quer? É que ele realmente dê o sangue Que ele traga resultado Que ele se empenhe E mostre que cada vez mais Esse é o sonho da vida dele Porque qual é o meu medo? Não sei se é o medo do Beto É tipo Ele receber mais Do que ele precisa agora Nesse momento Sem ter feito ainda Por onde De estar recebendo isso Porque é uma via de mão dupla A carreira de um atleta Tem que ser assim Porque se ele receber mais Pela demanda que ele oferece O meu medo Não sei o do Beto Mas o meu medo Porque eu vim de baixo Eu sei como é que funcionam as coisas Ele achar assim Pô, mas Já está bom aqui Será que eu preciso realmente Passar por isso? Sim Ele tem que perceber Que ele precisa passar por isso? Sim Para ele continuar Mantendo a estabilidade Onde ele alcançou Porque a gente está fazendo assim O Beto na verdade Eu falo Eu de intrusão Mas É embaçado Porque isso que o Jornal falou Porque imagina O cara ganha 500 E agora ele ganha 10 mil É uma mudança de padrão Muito grande Para a cabeça do cara Tipo O cara da galera É positivo Porque o pessoal está Junto com a gente Nessa jornada Vendo O que a gente está fazendo Não é para uma pessoa É pelo esporte Isso que é a diferença de tudo Porque ele é um atleta Também que Eu nem conhecia O Beto que me apresentou Foi lá no Toguro Buscou O Toguro indicou E o Beto já trouxe para cá Depois comunicou a gente Eu falei Cara, legal isso daí Mas vamos ver também O menino trabalhar Sim Vamos botar ele para Realmente Ver que é isso mesmo Porque eu venho recebendo O Beto Um monte de mensagem Do Brasil inteiro Foto de shape Me levo Fala para o Beto Me dar oportunidade Pode ter certeza Se um dia Se for da vontade de Deus Isso não é nossa vontade É a vontade de Deus Deus em primeiro lugar Eu acho assim Pode crer que você Vai estar aqui também Independente de qualquer coisa Mas tem que dar certo Do que quer Realmente De fato Porque isso aqui Não é uma brincadeira Isso aqui é o futuro Como o Pantera Está tendo essa oportunidade Como o Ramon Teve oportunidade já atrás Agora o Breno Chegou para o time Você também pode ter Essa oportunidade Aqui no time Do Ironberg O Ironberg vai ser Para todos É uma academia Que foi feita para todos Mas para todos os brasileiros Tem gringos vindo E voltando para o Pantera Duas coisas Que me chamam a atenção Não sei se você Concorda comigo Juliano Nesse primeiro treino Que eu estava falando A gente sentiu um pouco Faltando um pouco De gás dele Vamos ser um pouco Meio Falar o português Claro Ele treina fogo Foi a impressão nossa Daí você fala O treino dele Cara Ele nunca treinou Com o treinador Só que daí Você fala De uma coisa ruim A gente puxa uma coisa boa Você fala Se ele nunca treinou Com o treinador E ele já chegou Nesse físico Imagina Agora Com o Jorlan Dando suporte Com toda a nossa estrutura A parte financeira Nós já resolvemos O problema Ele não está rico não Pessoal Mas não vai faltar as coisas Eu quero que vocês Interpretem assim Agora o cara está Andando de Bentley Não, não Mas peraí O problema financeiro Acabou Acabou Está tendo todo o suporte Necessário Para ele alcançar Vai ter o dinheiro Não vai faltar as coisas Para ele O Jorra Você O Diogo Como coach Agora Podendo dar De tudo Porque o Diogo Tinha que limitar Algumas coisas Porque ele não tinha condições Com toda essa estrutura Isso Me dá uma empolgação Isso me dá uma empolgação Porque Ele fazia o treino dele Não é o treino foco O pessoal Ele não sabia treinar Ele é o cara Que treina há muito tempo Mas ele está ativando Os músculos Agora com o Jorra Que ele falou Que nunca ativou Na vida dele Exato Ele vai sentir dor Que ele nunca sentiu Que é normal Será que ele tinha vomitado Não treinou antes Igual hoje? Provavelmente não Provavelmente não Isso Isso Ótimo Ótimo Vamo Cinco Vamo Ok Pois é Ele pediu a oportunidade E a oportunidade está aí Vai agarrar com unhas e dentes Porque ele tem um suporte desse Não é para qualquer um São poucos São os escolhidos Na verdade Para poder viver Isso aí que ele está vivendo Deixou o borde aqui no jeito Ela quase saiu ali Mas deu uma golfadinha ali Engoliu né Engoliu Vai Vamos Vai Que da hora essa máquina Ela é unilateral Top Cinco É tranquilo Uma Ótimo Mais uma desse Tá E o É o seguinte Estava conversando aqui com o Jorlan A gente analisou tudo Todos esses dias aqui Que o Pantera está com a gente Os prós e contras O público decidiu Não foi a gente O público decidiu Para a gente abraçar o Pantera Tem muitas coisas Que a gente precisa melhorar Que isso é bom e ruim Eu expliquei para o público Que eu falei Não é falando que o treino dele é pouco Mas tem muita coisa Que ele precisa aprender em treinamento Como todo mundo né Eu tenho 40 anos de idade Eu estou com os melhores aqui Às vezes eu treino com o Jorlan Eu aprendo coisas Que eu estudei Fiz pós-graduação E aprendo até hoje Imagina ele Que veio Do interior da Bahia Ele não veio do Salvador Ele veio do interior da Bahia Está aqui em pouco tempo Em São Paulo Não teve essa oportunidade De treinar com os melhores Está tendo agora De treinar com você A gente acredita Que com a sua ajuda Do Jorlan E agora com o Diogo Podendo dar o máximo A gente vai colocar ele em outro patamar Sim Se ele quer Se ele deixa Se ele confia em você Ele vai Ele vai Pantera Você está entendendo que você É um atleta amador E nós vamos colocar uma condição Para você aqui A mesma condição dos profissionais E muitos profissionais Jorlan não vai ter a condição Que ele tem aqui Para você ter um treinador Do nível do Iorra Tudo Você ter o Jorlan Para dar o suporte E o coach Do Diogo Montilheiro Que só colocou O Edivan No top 5 do Olimpia E acho que também É uma coisa que Sem desmerecer Nenhum quesito Desse aqui Que foi falado Mas acho que é o mais importante Experiência Se junta a experiência Que tem aqui Para te passar Cara Você está pronto Não é para treinar É para viver Porque eu vim lá de baixo Não sei como é Que foi a história Do Jorlan No começo Mas eu tenho certeza Que também não foi Fácil Betão Nível de empreendimento Hoje em dia É dono de uma potência Disso aqui Então não é do nada Que isso acontece Tem que ter sangue Cara Tem que ter suor Eu estou aqui Né Estou aqui gravando Participando Mas eu estou Com a minha cabeça Sabe aonde Em 99 Quando eu estava pensando Em competir Eu tinha 16 para 17 anos Eu sozinho na academia Assim O que eu faço Eu quero chegar ali Mas eu não sei Aí eu olhava um cara Treinando braço Aí eu ia fazer A série de braço Da série de braço Do cara Porque ele tinha um braço grande Aí eu vi a perna do cara Eu falei Deixa eu ver o que ele faz O olho agacha Ele faz leg Não sabia nem o nome Dos aparelhos Então eu vou fazer aquilo ali E foi assim Que eu fiz O começo Da minha história Eu subi no palco Desse jeito Copiando o treino Dos outros O que ele tem que comer Frango? Então eu vou Pai Tem que comprar? Ah não tem Aí eu pegava suplemento E ia na rua vender Para comprar o meu frango E foi assim que eu subi Não tinha tinta Era um produto Chamado Raíto Que era para bronzear Só que ele era escuro Eu passei aquilo no corpo Para competir No backstage Eu pedi para raspar minhas costas No backstage Falei Raspa aqui Que tem uns cabelos aqui E olha onde eu cheguei Imagina você Mas eu também não quero Que isso pese em você Mas é para você Se alertar E falar assim Cara Eu tenho tudo Para chegar onde eu quiser Eu posso ser o melhor do mundo Se eu quiser Todo mundo pode duvidar Mas eu acredito E eu também Porque a gente olha Para o nosso passado E vê hoje Essa atualidade Olha o que o Beto está fazendo Eu falo assim Cara Tem hora que eu converso com ele Que eu falo assim Eu não estou até dizendo O que está acontecendo Entendeu Porque é com você É com o outro Vão vir outros De marcas diferentes De nível diferente Categoria diferente Cara A gente não tem no mundo Eu falo porque A gente roda o mundo agora Eu tenho esse prazer De falar que eu rodo o mundo Com um cara Que nunca pensou Em sair do bairro E eu falo assim Mano Que louco isso Então assim Qualquer dor Que você sinta aqui Não vai ser Pior do que a dor da vida Lá fora sozinho Então meu irmão Curta essa dor Abrace essa dor Entendeu Ama essa dor Porque ela vai te trazer Tanta coisa boa Quando eu estou olhando atrás Que nem hoje em dia Quando eu estou me vestindo Botando meu tênis Pegando meu carro Vindo pra cá Eu falo assim Cara Tudo que eu passei Valeu a pena Pode ter demorado Porque demorou 20 anos Pra eu chegar Onde eu cheguei 20 anos Tem gente que vai acontecer Isso em 20 dias Então aproveita isso Sacou? Porque a gente Tá aqui por você Imagina se você Tivesse um betão Lá Não Se eu tivesse um betão Na minha época Eu não seria mister Seria 5 vezes Eu li Eu tenho certeza disso E quando eu falo isso Não é com arrogância Nem prepotente Não Porque eu sei do meu querer Porque é o mesmo querer Até hoje Embora eu esteja quase 40 anos Já tenha vários problemas Mas o sangue corre aqui Quando eu entro Embargo do peso Esse cara viu Ele sentiu comigo lá A gente arrepiado junto Batendo na veia Porque um conhece o outro Você entendeu Então toda vez que ele vier Traz isso pra ele Dá esse presente pra ele Porque não é dinheiro Que tá fazendo ele vir aqui É ver você bem É ver você subir E esse cara vai chorar Porque eu conheço ele E eu também vou Porque a gente é tudo bobo Velho bobo já Sacou? Porque a gente se imagina lá Quando você sobe Você não sobe sozinho Você vai levar o Beto junto Você vai me levar junto Você vai levar o Yo-ha junto E em nenhum momento Você vai sentir Vai sentir Como é que eu posso dizer Que não valeu a pena Quando você se tivesse Subindo a escada do campeonato Pra subir no palco Você vai lembrar Dessa subida na extensora agora Pra falar assim Cara, eu quero voltar lá E sentir mais agora Porque eu quero estar melhor Porque todo mundo Que tá subindo lá Tá passando por isso Mas tem uns que estão rindo Como é bom ouvir a voz É a experiência, né? A palavra do João Tá pegando na alma Não só no Pantera Mas em mim também Tem uns que estão querendo mais dor Eu era um cara Que eu sempre queria mais dor Isso é experiência É isso que eu tô pra te passar Mais do que as poses Às vezes o Yo-ha também Mais do que o treino O Betão a nível de empreendimento De vida Porque é um cara que, porra Chegou num nível Que meu irmão Muitos não vão chegar nunca Nunca vou Tá bom? Porque eu tô falando De mundo Do Brasil Então aqui Eu acho que eu posso falar Com maior orgulho Assim, você tá com os melhores Você não Provavelmente agora Durante o treino Você nem vai observar tudo Você tá meio dor Eu olho no seu cara Você nem tá aqui Tá? Mas você vai chegar em casa Você vai comer Você vai deitar Você vai acordar E falar Puta, o que é difícil? Caraca Você vai lembrar desse treino? Sim Você vai lembrar O que o Jo-ha lá no falou Você fala Nossa Me matei lá É vomiter Mas você conseguiu Caraca, eu conseguiu Você nunca imaginou Você vai fazer isso E sabe uma coisa Que você tem que pensar Os melhores passam por isso Os melhores Sofrem desse jeito Mas que é só você Que anda com um negócio desse Porque quer vomitar? Não, o Dory Hatch Fazer isso Phil Heath passou por isso O Nick Lorman passou por isso A gente passou por isso Então assim, claro Eu decido a falta disso hoje Exato Se eu poderia Fazer tudo de novo Queria teitar Queria vomitar Entendeu? Queria Eu acho que se chegasse Eu não consigo Mas você me presenta O Jo-ha tem tanta lesão no corpo Que ele não consegue mais treinar De tão insano que o cara foi Na carreira dele Ele não consegue treinar mais Simplesmente não consegue Não dá Ele é capaz dele morrer Se ele treinar Você me presenta Eu acho que se chegasse Um gênio da lâmpada Falasse assim O que você queria hoje Qual o seu desejo? Voltar 30 anos E fazer um treino Ou subir no palco de novo Eu estou mentindo? Não Porque eu faria a mesma coisa A mesma coisa Você falou dele Ele não está aqui Pelo dinheiro Você falou agora Aí ontem eu estava pensando Eu vou para casa Amanhã eu marquei um treino A gente tem um treino Marcado com o Jo-ha de perna Eu já fui aqui Até em casa pensando Tentei dormir Pensando nesse treino Eu tenho que dar O meu melhor nesse treino Amanhã Nunca tinha vomitado No treino Na minha vida Nunca tinha vomitado Foi a primeira vez Que eu vomitei desse jeito Então eu falei Chegar lá Eu vou dar no máximo A minha esposa A Virícia Ela falou pra mim Você leva Leva essa O teu pré-treino Você toma O pré-treino Toma o shake E dar o seu melhor Da sua vida Nesse treino Porque vai depender Desse treino Pra tua carreira Sai de casa Come pra caraca Eu dei mamar Eu vejo na minha cabeça Quase eu desisto Vejo na minha cabeça Só que ele chegou pra mim E falou Cara Veste essa farda É que você faz parte Do time Agora Porra Desculpa pessoal Eu sempre me emociono Vou parar Não, não para não É gostoso É gostoso É gostoso E assim Você está vestindo Essa farda Que é da Ironberg Você agora Tinha Ironberg Mas você vai Continuar na Adaptogen Você não precisa Sair da Adaptogen Porque aqui É a seleção brasileira Vai continuar Na Dragon Também Sim Entendeu E a gente é independente De time Entendeu Por isso que o pessoal Colocou esse apelido Da seleção brasileira Entendeu Então você vai continuar Na sua empresa Que acreditou em você Lá atrás Entendeu Você não vai precisar sair Entendeu Alguma vez eu pedi Pra você sair da Dragon Ou Então você vai continuar Tá Se não é uma guerra De marca Se não Não é uma Uma discussão Quem é mais forte Ele vai subir O palco De sunga Entendeu Ele não vai Não vai aparecer Aqui A Tapogen Max Ou sei lá O que É você Tá Uma coisa Que pode Tá tranquilo Que eu jamais Vou chegar em você E vou pedir pra você Sair da sua marca Sair Com quem você Esteja trabalhando Porque aqui A gente tá em prol Do esporte Entendeu É pra todos E isso é importante Porque essa guerra De ego É o que estraga O esporte Hoje em dia Em todas as áreas Todos os esportes O cara É de uma marca No bloco De ego É de outra E assim Em diante Mas interessante Que o Betão Tem essa mentalidade De não Não ter essa rixa Mesmo Em meio A tantas polêmicas Que a gente tem No físico turismo Hoje em dia É bem importante Esse suporte Todos Não é só pra você Só pra mim Só pra o Nurelã Ou pra alguma marca Aqui é pra todos É pro físico turismo O Brasil Entendeu Por isso que estão chamando Da seleção brasileira Seja bem-vinda Obrigado Parabéns Pode ter certeza Que eu vou representar O time com força Você me deu um toque Quase Vai, vamos fazer o último Pra finalizar Agora você vai brincar Agora oficial E é isso aí pessoal Como a gente fala aqui Quem manda aqui Na academia São os alunos Sim O que que manda no canal? São vocês Consegui Consegui Realmente Realmente Exatamente É isso aí É isso aí O que você conseguir Agora aqui Você vai levar na sua vida Vai chegar Destacos lá na sua vida Você vai falar Puta Não vou passar Você vai lembrar Puta Eu passei um treino de perna Todo dia Estou me matando Conseguiu Por que eu não consegui Passar essa fase Vai te ajudar A sua vida inteira Me ajudou Ajudou o João Alain Tá Porque passei perringue também Tá Passei Passei maturidades Passei treinos Eu falei Não vou aprender mais Sabe O que você que fazer Esse me ajudou Muito na minha vida Eu vim em baixo Vim em baixo Se um dia Vamos fazer um podcast Eu vou contar a minha história Porque nunca contei Nunca Você escutou? Vocês querem um podcast Falando da história Do Iorra? Vamos marcar Eu quero ouvir Vamos marcar o Ironberg Podcast O Ironberg Podcast Por mim eu passo hoje Hoje? Calma 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 que é muitas emoções Cara Todo mundo já chorou aqui Hoje Vocês acham O Iorra dele sempre Tinha um patrocínio Começou a treinar Mas é isso Eu lutei Perdi muito Já fui em baixo Na cura Já fui em baixo Tá Mas eu me levantei Graças a essas coisas aqui Que eu consegui Eu falei Puta Johan Você ganhou o mundial Você pisou no palco Do Olympia Agora por causa De um problema Particular Por causa De uma depressão Você vai largar tudo Ah não Eu vou Eu vou Esse te ajuda Hoje no dia Vai te ajudar Também na sua vida Tá Isso aí Não é? Muito bom demais Mas passaram Mas passaram Vai estragar o moleque Vai ver com o devido Ele não dá pra ver Estão Mateu o pré-treme Vai ter até o atestado De uma semana Agora Ele já está uma semana Sumido E é isso Minha galera Top esse anúncio Pantera agora é do time Ironberg E que ele Eu tenho certeza Que ele vai agarrar A unha A gente tem essa chance Essa oportunidade Como dizem os antigos Ele tem a faca E o queijo No avanço E Opa Ele vai ter um acompanhamento De profissionais Ele tem tudo Para virar um pro E ganhar muita coisa Top galera Foi esse o vídeo Eu não esperava Que fosse Sobre isso O anúncio Achava que Ia ser de alguma Outra parada Mas Fiquei feliz Pelo vídeo Pelo anúncio Da Ironberg E é isso Deixa o like Se inscreve no canal Para a gente Bater a nossa meta De mil inscritos E até A próxima